Fala, bateras! Vamos para mais um Ritmo em Minuto? O ritmo de hoje é a valsa. A valsa é um ritmo que é tocado em três tempos. E você vai fazer aqui no condução, assim, ó... Um, dois, três, e... Um, dois, três, ti, um... O bumbo você vai colocar no tempo um. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... Caixa no tempo dois e no tempo três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... Você pode acrescentar o chimbal também no tempo dois ou no tempo três. Aqui eu vou colocar no tempo dois. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... E aí é só tocar ela mais ou menos ali nos 130, 140 bpm, que vai ficar bem parecido com o estilo. E aí